Fala meu parceiro rubro negro, aqui é Pedro, diretamente do Estúdio de Mengão Melhor pra te atualizar de todas as notícias do Flamengo e hoje não teve jeito né rapaz, tive que madrugar, tive que tacar o vídeo cedo porque o jogo do Flamengo hoje contra a Chape é 11h da manhã então meu velho, já acorda, já buceja, já escova esse dente pra tirar esse bafo de manhã da boca come um café, come um pãozinho, pra você ficar ligado nessa partida que vai ser contra a Chape não vai achando que vai ser chuchu no mel não, que os caras vão botar 11 jogadores na linha do gol quer ver? Vocês vão ver só durante a partida bom rapaziada, vou comentar com vocês aí a provável escalação do Flamengo pra esse jogo contra a Chape vou comentar também sobre a situação inusitada envolvendo o nosso meio campista Diego Ribas vou comentar sobre possíveis contratações do Flamengo pro ano que vem e várias outras notícias do Flamengo então meu velhão, assiste, comentar, sou patrocinador dando calote no Flamengo de dois meses tá? Vão batendo essa tecla aí também então assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo se inscreve no canal, amassa esse botão de inscreva-se, amassa o botão do like e amassa o botão do sininho das notificações fechou, parceirinho? Segue lá no Instagram, mengão.melhor vai seguir? Então toca aqui tocou, meu companheiro? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo de pronto já vou passar pra vocês aqui a provável escalação do Flamengo gente, provável, não é que é isso aqui provável, tá? Fiquem ligadinhos aí que eu vou falar pra vocês agora o Flamengo deve ter alguns jogadores poupados pra essa partida de hoje devido a cansaço muscular, né? A fadiga muscular e também a lesões, como é o caso de Arrascaeta e Felipe Luiz então presta atenção aqui, meu velho Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita e a zaga deve ser formada por Pablo Mari e Rodrigo Caio por que o Rodrigo Caio não vai ser poupado? porque ele vai ficar duas partidas fora do Flamengo, né? vai servir a seleção brasileira lá em Singapura lá onde o vento faz a curva, né? pra mim é um absurdo, mas não vou tocar nessa tecla aqui não então o Rodrigo Caio deve ser titular nessa partida de hoje contra a Chape e na lateral esquerda o René, né? que repõe a saída do Felipe Luiz que tá com uma lesão no joelho já começou a fisioterapia e tudo indica que ele vai estar disponível pro confronto contra o Grêmio no dia 23 pela Libertadores da América meio campo William Arão e Gerson Arão como primeiro volante e Gerson mais livre ali Everton Ribeiro, Vitinho ali compando Everton Ribeiro de um lado Vitinho do outro e aí no ataque fica a grande dúvida vai jogar o Bruno Henrique? vai jogar o Renier? pois é isso aí é um ponto de interrogação na nossas cabeças a gente só deve saber mesmo no início do jogo mas a informação que eu tenho é que o Bruno Henrique deve ser poupado nessa partida contra a Chape deve ficar no banco de reservas e o Renier vai suprir a ausência dele e do outro lado, né? suprindo a ausência do Gabriel ou a gente vai ter o Beril ou o Vitor Gabriel que é um atacante de ofício da base do Flamengo inclusive então essas dúvidas no ataque a gente só vai sanar quando a gente vê a escalação que é divulgada se eu não me engano no 50 uma hora antes da partida tá rapaziada? e como eu falei pra vocês vai estar lotado de rubro negro na Arena Condal o que não vai faltar é apoio a torcida do Flamengo esgotou a carga de ingressos disponibilizadas a ela pra esse duelo contra a Chape lá na Arena Condal a torcida do Flamengo tinha comprado 3.400 ingressos a torcida da Chape viu que poderia lucrar mais com a torcida do Flamengo então falou não, meu irmão então vou soltar mais ingressos pra esses caras aí foram lá e soltaram mais 1.500 ingressos pra torcida do Flamengo a torcida do Flamengo foi lá e menos de um dia esgotou tudo então pois é a gente vai arrebentar lá vão sangrar a garganta pra apoiar o time pra gente estar vencendo essa partida aí diante da Chapecoense tá rapaziada? e fica a minha torcida pelo Renier Renier vai desfocar o Flamengo durante 8 partidas devido servir seleção sub-23 infelizmente então fica uma torcida aí pro destaque do atleta Renier e quem deve narrar essa partida aí entre Flamengo e Chapecoense deve ser o narrador Gustavo Villani aquele que fala é bom de videogame segue o líder pois é deve ser esse rapaz aí deve estar narrando essa partida entre Flamengo e Chapecoense os comentários no Premiere Futebol Clube vai ser do Casagrande que eu não gosto muito mas enfim e do Lédio Carmona muita gente me pergunta Galvão vai narrar não vai ser o Gustavo Villani Galvão deve ser poupado não deve nem narrar as partidas da seleção brasileira inclusive pra ser poupado pra narrar a partida do Flamengo contra o Grêmio na Libertadores da América essa informação que eu tenho de momento sobre narração dos jogos do Flamengo passando a régua nesse assunto aí rapaziada muita gente tá me perguntando o Pedro e o Gabriel o que o Gabriel tá fazendo da vida tá só no chinelinho tá curtindo o Rock in Rio como é que tá não galera nada disso Gabriel tá seguindo duro no trabalho na Ninho Durubu enquanto não se apresenta a seleção brasileira inclusive tem um treino dele aí viralizando pelas redes sociais de finalização na qual ele acerta tudo que é finalização espero que ele esteja esteja com esse pezinho calibrado no confronto contra o Grêmio aqui no Maracanã então não tem nada de chineli não tá rapaziada o Gabriel tá ó seguindo o fim nos treinamentos aqui no CT Ninho Durubu agora eu vou comentar um negócio com vocês aí que eu tô bastante chateado pra ser bem sincero com vocês que é sobre o patrocinador do Flamengo Universidade Brasil estampa sua marca aqui no homopata ou no homoplata do Flamengo eu já falei pra vocês que o Flamengo vai rescindir o contrato com esse patrocinador porque esse patrocínio simplesmente tacou em um calote em cima do Flamengo já faz dois meses que a Universidade Brasil não paga o seu devido patrocínio ao Flamengo né complicado isso Flamengo tem que entrar na justiça tem um contrato assinado tem um acordo redigido e pra mim isso é um absurdo espero que pra futuros patrocínios isso não aconteça porque o Flamengo hoje é um clube sério Flamengo não é Botafogo não é Fluminense não é Vasco da Gama que não paga e tá tudo certo Flamengo é Flamengo meu velho vamos ver isso aí em diretoria Rodrigo Duns de Abrams vice-presidente jurídico do Flamengo vamos ver esse bagulho aí meu velho deixando escorrer dinheiro aí é complicado e galera aconteceu uma situação inusitada com o Diego aí num vídeo solto aí pelo canal barbaridade né o rapaz é amigo do Diego né que é um cara barbudão ele levou o Diego pra assistir o jogo do Flamengo no meio da torcida do Flamengo aí tu me pergunta ué como é que ele fez isso ficaram todo mundo em cima do Diego o Diego nem conseguiu ver o jogo nada disso meu velho o Diego botou a máscara vocês estão vendo na imagem aí de urubu né passou-se por uma figura ilustre ali na torcida do Flamengo ficou com a fantasia na torcida do Flamengo cantou as músicas da torcida do Flamengo e assistiu o jogo da arquibancada né uma situação muito curiosa e ninguém suspeitou que realmente era o Diego até porque ele tava com a máscara gigante de urubu que ele teve um nariz gigante então não tinha como realmente fazer nada agora comentando aí sobre o Diego Costa vocês devem já ter visto aí na maioria dos portais na internet aí essa possibilidade do Diego Costa tá vindo pro Brasil ele mas isso não é nenhuma novidade também né gente o Diego Costa ele sempre se revelou torcedor do Flamengo teve uma época até que ele veio aqui assistir um jogo do Flamengo acho que se eu não me engano na época da Copa do Mundo aqui no Brasil não tô me recordando então não é nenhuma novidade segundo o portal aí o Mundo Deportivo o Diego Costa deu uma entrevista nesse portal Mundo Deportivo dizendo que um dia quer retornar ao Brasil e jogar pelo Flamengo afirmação essa conferida pelo seu companheiro seu amigo que jogou de Atlético de Madrid o Felipe Luiz que quando chegou no Flamengo foi a primeira coisa que ele disse não gente o Diego Costa quer sim o dia vir jogar no Flamengo e não era lorota não era causada ele realmente espero que venha logo se o caso no contrato de Gabriel venha o Diego Costa acredito que já repõe a altura ou então os dois já pensou os dois aí meu irmão aí maluco eu vou aí eu não sei o que eu tenho agora galera vocês sabem que a diretoria do Flamengo sempre tá um passo a frente em relação a a contratações né podem ver os níveis das contratações que a gente fez nesse ano pois é e a diretoria do Flamengo já monitora alguns jogadores pro ano que vem monitorar não quer dizer que vai contratar pô tá monitorando então vai lá pegar e já vai contratar não gente são duas coisas totalmente distintas o que eu sei é o goleiro Vanderlei do Santos tá afastado né afastado não é reserva do Santos segundo informações aí que eu apurei ele não tá satisfeito com essa situação de ser reserva do goleiro Everson do Santos inclusive eu acho que o Vanderlei é muito mais goleiro que aquele goleiro Everson do Santos mas enfim isso é problema deles o jogador estaria Santos insatisfeito e o Flamengo já monitora a situação do atleta Vanderlei pro ano que vem tá vestindo a camisa do Mengão não fez proposta ainda é apenas uma sondagem é apenas um monitoramento até porque a gente tem o César né que é um baita de um goleiro que supre a presença do Diego Alves sempre que o Diego Alves não pode atuar mas vamos ver aí né rapaziada vamos ver aí do que vai se desenrolar essa situação eu não vejo tanta necessidade assim pra contratar um goleiro mas vamos confiar aí na diretoria do Flamengo bom rapaziada essa foi a informação do Flamengo se inscreve no canal acione o sino da notificação e amassa o like valeu parceirinho tamo junto saudações rubro-negras tchau